Se isso é ruim, velho, meu Deus, vamos ver o histórico da aurorinha lá, não, do Cufra, do Cufra, agora vamos ver se ele é mentanque, porque se ele não for mentanque, se for mentanque ou não for, tá perdoado, né, de qualquer jeito, obviamente, só tem que pitear um pouquinho o cabelo, mas de resto, dá um like aqui até. Cufra parece eu dando tapa na morena no escuro, errou tudo, eu de Moscou.